Olha, mesmo com as chuvas que caíram nos últimos dias em Goiânia, a situação do Rio Meia Ponte ainda é crítica. Vários setores da capital ainda sofrem com a falta de água. Mais informações com Liliane Bueno. O sistema produtor Mauro Borges começou a operar no mês passado com a promessa de diminuir o problema. Segundo a Saneago, ele já abastece mais de 70 bairros da região norte da capital. Só que mesmo assim, vários setores continuam sofrendo com problemas no fornecimento, principalmente aqueles que são abastecidos exclusivamente pelo sistema Meia Ponte. Na semana passada, no residencial Itaipu, as crianças foram dispensadas da aula por causa da falta d'água. Vários outros bairros de Goiânia e Aparecida também tiveram falhas no abastecimento. Na terça-feira, nossa equipe esteve onde acontece a captação d'água do Rio Meia Ponte e mostrou o quanto a situação é grave. Vários bancos de areia amostra com portas abertas e de quatro bombas, apenas uma estava funcionando. Consequência da seca. Neste final de semana, a situação por aqui começou a melhorar. A chuva que caiu fez com que o nível da água aqui aumentasse em cerca de um metro. Só que calma, ainda é cedo para comemorar e principalmente para pensar em sair por aí gastando água. E a gente mostra o motivo, que está ali na frente, olha só, a régua usada para medir o volume da água por aqui continua lá, com a medida mínima ainda bem longe do nível da água aqui no centro de captação de águas do Rio Meia Ponte. Ou seja, abaixo do volume morto e bem longe do ideal. Aqui, a capacidade de captação é de até 2.300 litros por segundo, mas já chegou a captar apenas 800. Há quem diga que o nível da água também subiu nesse fim de semana, porque vários produtores deixaram de usar a água para irrigação por causa do bom tempo. Uma coisa é certa, precisamos consumir nosso recurso mais valioso de maneira consciente. A meta é essa, garantir o abastimento de Goiânia, que inclusive está crescendo, e além de Goiânia e Trindade, em 2018. Eu acho que as perspectivas são muito boas.